Música Tudo tão triste nos seus quinze anos A menina, a moça, vi os desenganos Mamãe é tão pobre, papai já morreu Não tenho festinha, que triste sou eu O sonho mais lindo, menina de trança O anel não terás, morreu a esperança Sentada na porta, com as mãos sobre o rosto Os seus quinze anos só trouxe desgosto Tudo tão triste, não chores menina A outras bonecas, com a mesma sina Nos meus quinze anos, não tive festinha Chorei de tristeza, fiquei tão sozinha Agora te vejo, menina de trança Não chores menina, quem me espera alcança Um príncipe encantado, ainda te resta No teu casamento, terás duas festas Tudo tão triste, não chores menina A outras bonecas, com a mesma sina Nos meus quinze anos, não tive festinha Nos meus quinze anos, não tive festinha Chorei de tristeza, fiquei tão sozinha Agora te vejo, menina de trança Não chores menina, quem me espera alcança Um príncipe encantado, ainda te resta No teu casamento, terás duas festas